O que é a tessitura de que eu falava agora há pouco? Embora eu esteja compondo sonhos, é difícil costurar retalhos de tecidos tão diferentes e com matizes tão diversos. Como eu poderia pretender inútil conferir qualquer que fosse a homogeneidade de um único som? Quero dizer que estamos ligados a emoções, sentimentos e pensamentos e há que se notar que eles não se prendem muitas vezes uns aos outros. Os fios se unem formando tecido, há a tinta, concordo, mas o tecido de que falo é o material tecido, a matéria crua, a matéria prima. Este é o termo. Estamos atravessando dias que às vezes nos deixam muito cansados, ainda pela manhã. Os ônibus e as pessoas passando, as contas a pagar, os e-mails a serem respondidos, os livros a serem lidos, cortar o cabelo, telefonar, viajar nas férias, voltar para casa no fim da noite, acordar e ter que sorrir para os outros, trabalhar, ir ao shopping, ao dentista e à aula. Escrevo a lápis porque sou sujeito a ser apagado da mesma forma que apagamos com borracha 5 o que acabou de ser escrito. E ficam aqueles farelos e então sopramos e os farelos voam e desaparecem para sempre. Amanhã eu também serei varrido, jogado fora, esquecido. É a tessitura na qual estou bordado. É disso que eu queria falar quando comecei. Não importa o quanto algumas pessoas, alguns parentes ou vizinhos tentem desesperadamente demonstrar que se importam com você. No fundo, talvez eles nem se importem tanto assim. Na verdade, sou mesmo o farelo da borracha surgido depois de apagar o que foi escrito. Sou a lápis por isso. Amém. Amém. Amém.